Abram! Uhul! Olhos de gelatina! Uau! Ryan, esse negócio é enorme! Isso é tão sortudo! Loli tem o menor docinho de todos! Um massageador de cabeça? Pra quê? Isso é muito interessante! Nada mal! Nada mal! Podemos ver! Uauza! Que negócio estranho! Mas ei, o utensílio perfeito pra comer toneladas de minholinhos! Se é que você já se deparou com esse problema em sua vida! Yummy! É hora de... Diversão! Alguém quer jogar tênis? Ninguém? Hã? O que você tá fazendo, amiga? Aperta! Fios de delícia melecoso! Vocês, ahn... Realmente tem que confiar no processo aqui! Só espere! Bum! Agora você pode engolir o seu doce com facilidade! Ei! Ryan! Experimente! Bem, ok! Um docinho grande assim não pode ser tratado como uma mera raquete de tênis! Não, senhor! Olha isso! Ryan! Você vive do lado selvagem! Eu gosto! Que dia! Ei, Ryan! Uma massagenzinha nunca fez mal a ninguém! E isso dá a Lose a chance de pegar as comidinhas! Mary não vai aguentar essa injustiça! A injustiça sendo não ter um lanche extra pra ela! Nada que o massajador não consiga consertar! O que teremos aqui? Doces deliciosos! Prove, Louie! Hum! Tão azedo e tão arco-íris! Lábios doces! Quem quer um beijo? É a vez da Mary! Mary tá levando as coisas pra outro nível! Doces de gelatina de mel? Sim, senhora! Primeiro você tem que encher aquela garrafa! Tudinho até o topo! E agora temos alguns petiscos pra adicionar! Foi tudo aí! Boa! Experimente! Parece incrível! Uh, pegajoso! Uou! Corda doce! Joias de doces! A vida é boa! E gostosa! Agora vamos voltar nossa atenção pro Rai! E a maior caixa de doces da história! Delicioso! Como você vai conseguir comer tudo isso? Fácil! Só cubra seu braço com mel pegajoso! E agora... Xuxa! Eu sou o robô de doces! Uou! Garotas! Yum! Nom, nom! Meu braço! Ai, minha nossa! O que vocês fizeram? Te peguei! Agora é de volta ao trabalho! Lanches! Chegando! Ai, baby! Refri arco-íris e... Um refri triste e solitário! Vamos começar com o verde! Perfeitamente limão licioso! Toma um gole! Esse sabor é de outro mundo! Oh! Vem aqui, geladeirinha! Você vai nos ajudar hoje! Refri de todos os sabores! Sim! Todos! Você tem que confiar no processo aqui! Enquanto Jesse faz sua obra-prima, Care Bear começa a trabalhar! GOLINHO! Rapaz, eu mal posso esperar pra ver o que você fez, amiga! Acho que tá quase pronto! Yep! Exatamente como pensamos! Não vai nada de especial nesses refrizes? Você vai ver logo, logo! Tira o resto dos sabores! Sim, senhorita! Não posso esquecer o sabor laranja! E o toque especial! Muito da hora! Manda ver! Carey acabou de perceber! Esses gostosões não são mais refris, mas... Gelatinas de mel! Nunca vi algo tão arco-íris antes! Experimente um pouco de cada sabor! Com certeza é difícil escolher um favorito! Eles são tão bons! E ideia! Carey sacode! Troca pelo refri normal! Agora ela sente o gosto da gelatina! E a Jessie? Bem, você vai ver! É hora do lanche final! Vamos, senhorita! Espreme! Uá! Oulé! Carey! Que fome! Sinto um monte da delícia! Sinto muito, Carey! Só dois? Só dois? Sim! Vamos lá! Eletricidade! Mas como você tá fazendo isso? Gêmea! Seu doce não tem chance, minha amiga! O poder! Mwahaha! Sinto muito, Jazz! Eu não ousaria mexer com a Carey! Tão bom! Como podemos recuperar esses lanchinhos? Alerta vermelho! Senhor policial tá aqui a seu serviço pra colocar esse ladrão atrás das grades! Sim! Foi ela seu guarda! Aquela que parece que rouba doces até de bebês! Saquei! Mas primeiro vamos confiscar os bens roubados! É o protocolo! Especialmente quando eles são tão saborosos quanto estes! Vai! Vai logo, sua ladrazinha! Isso não deu certo! Policial! Você tá cometendo um grande erro! Bem, você vai ver! Hã? Você é exatamente como eu! Rock and roll! Ei! Vocês dois têm alguns doces pra cuidar! Se ao menos a Jessie pudesse ver isso... Meu Deus! Às vezes... É melhor não saber! Que delícia! Prontas? Tigela de chocolate e uma tigela de ursinho de goma! Que legal! Super mega delícia! Pegue a comida com esses mini sapatos! Que pena que eles não são grandes o suficiente pra vestir! Mergulhar! Yum! O choque derrete o sapato da Mary! O quê? Espero que a Carrie tenha mais sorte! Yep! Aproveite! Sinto muito, Mer! Só você! Oh! Não tenho certeza se você quer colocar um sapato fedido na sua guloseima! Mas ei! Não derrete! Sabor um pouco salgado! Eww! Carrie, você não quer ver isso! Yum! Yum! Sapato de goma delicioso! Você é meu! Mas o que é isso? Ei! Mary vai chegar ao fundo antes de você! E a vencedora é... Mary! Você ainda precisa terminar o Gummy Girl! Sem problemas! Mary fica feliz em ajudar! A vencedora! A vencedora! Uou! Vamos jogar um joguinho, meninas! Coloque as bolas nos copos! Quem conseguir primeiro vence! Mary tenta, mas a bola dela não cabe! Agora a Carrie? Mole, mole! Gelatina elástica! Agora divirta-se! Mary, pensa! Ela começa a raspar seu chocolate! Isso deve fazer com que ele se encaixe! Ideia perfeita! Hum! Continuem, garotas! Ainda falta muito! Carrie não tem problema nenhum! Mary! Você precisa correr atrás! Não, não, não! Boa! Restam mais dois, Carrie! E quase lá... Por mais que tente, a Mary nunca vai conseguir alcançar ela! Espere! Olha! Tem uma bola rebelde! Ela simplesmente volta! Parece que o Senhor Azul se cansou de ser controlado! Até mais! Carrie, você perdeu! Hora da melancia! Uau! Vejam essas gelatininhas! Todas as cores do arco-íris! Eu tô com inveja! Uh, sim! Isso acerta bem no ponto! Tá cheio de chocolate delicioso e docinho! Incrível! Jogue o chantilly e vamos tomar uma deliciosa sopa de chocolate! Oh, baby! Marshmallows também? Aproveite seu shake! Uma decoraçãozinha nunca faz mal a ninguém! Vamos, tome o primeiro gole! Hum, tão refrescante como pode ser! Sinto muito, Carrie! Ideia! Vamos moer um pouco de gelatina de arco-íris! O que a Carrie tem em mente? Hum, hum? Protejam-se! Ainda bem que a Mary tinha aquele guarda-chuva! O que você fez? Valeu a pena bombardear a Mary com doces? Dá um aperto! Isso com certeza é relaxante! Tão da hora! Já é seguro sair? Não, obrigada! Aui! Placas? Sem olhos pra Tracy! Você sabe o que fazer! Vem de esses olhos! Abram as bandejas! Olhos! Que irônico! A guloseima da Elsa me deu um susto! Tracy pega dois gummies e... Ela pode ver através dos seus olhos doces! Por favor, não me pergunte como isso funciona! Porque eu não tenho ideia! Agora não se surpreenda com aqueles olhares engraçados, T! É uma maneira meio diferente de enxergar! Imagine as possibilidades! Tão engraçado! Trace, você esqueceu os seus... Olhos! Não se preocupe, T! Ela me pegou também! Agora guarde isso aí, beleza? Começamos bem! Mary! Me ajuda a dar um jeito nessas meninas! Beleza! Senhoras, vamos ver quão rápido seus olhos podem seguir o copo com... Os olhos! Elsa, bom trabalho! E lá vão vocês pro desafio! Aproveitem! Elsa, já que você tem olhos, você pode usar eles! Tracy não tem tanta sorte! Laca, senhoritas! Vai! Sem olhos pra ter! Pode tampar eles, amiga! Prepare-se pra abrir essas bandejas! Bananas! Mas essas não são guloseimas comuns! Elas cheiram... Mais doces! Elsa ficou com as bananas normais mesmo! Ah! Não é justo! O que podemos fazer aqui? Hã? Longa noite, T! Sonolenta T! Dá uma ideia, Elsa! Bip-bip! Chegando! Ah, não! Você também sonhadora! Não estamos mais no Kansas! Elsa, arranjos interessantes! Ela coloca Tracy no lugar! Prepare-se pra um despertar intenso! Preparar! Apontar! O quê? Guba-guba! Parredos de gorila! Eu querer, Nana! Bem, isso foi fácil! Sem querer ofender, mas aquela imitação de gorila foi lamentável! Aproveite essas delícias! Por esse tanto de esforço, eu diria que você super mereceu isso! O bolo mais legal que eu já vi! Ah! Deu uma mordida! Eu quero saber como é o gosto! É... Senhora? Ah! Abram! Hip-hip! Urra! Val é uma sortuda! Tubarões de goma! Da hora demais! Vai em frente, Ben! Você só precisa de uma mão! Nom, nom, nom! Rar! Caramba, cara! Vai devagar com os bichinhos! Chop! Val, abre o seu! Tubarãozinho! Você parece delicioso, lindinho! É tão fofo que... Eu nem quero comer! Nada tu faz! É muito gostoso pra deixar passar! Corta o bolo! Foi mal, cara! Isso sim é comer bem! Sim! Katie! Também tenho um lanche pra você! E tá... Vivo! Né? É só uma balinha! Bem, pelo menos é fácil de comer sem as mãos! Ah! Ahahahahaha! Não poderia ser a gente! Galera! Vocês viram isso também? Evacuar! Uau! Mamãe! Ajuda! Pessoal! Kate! Sua maluca! Mas ei! Deu conta do recado! Os docinhos são todos seus! Três cocas! Ai, cara! E... Val tirou uma mão! Sem problemas! Tire essa tampa! Mandou bem! O mais refrescante possível! Duas mãos pra Kate! Isso exige um pouco de mágica! Alacá! Sim! Agora agite! Ai, cara! Haja coragem! Todos nós estaremos cobertos de coca logo logo! Sem chances! Uma gelatina de mel de coca? Kate, eu tenho que fazer aulas de mágica com você! Tô com inveja! Dani, sem as mãos! Você consegue! Ai, nossa! Você sabe que não é gelatina, né? Né? Dani! Minha nossa! Trabalho maravilhoso, meu amigo! Ele manda bem com as meninas! O que temos pra comer? Abram, senhoritas! Val? Doce! Da hora! Prato de chocolate e um prato de goma! Ambos super deliciosos! Eu não poderia escolher um deles! Vamos comer! Não tão rápido! Nós vamos cozinhar com eles! Julie, pega uma barra de chocolate! Confie no processo aqui, amigos! Aperta! Voila! Xarope de chocolate ao seu serviço! Yum! Aproveite, Jules! Com notas de coco e caramelo! Que sonho! De novo, de novo! E assim a pilha desaparece! Mas dá pra entender ela, né? Ah, Julie! Você tem um pouco... Ah... Tão bom assim! E já acabou! Ah, caramba! Val tá pronta pra sua própria pequena aventura do sabor! Estilo gelatina! Mohohoho! Isso que é comer bem! Ou melhor, sugar bem! Ela coloca tudo no prato! Agora adicione mais! Uma cor diferente dessa vez! O que será que ela tá planejando? É bom ser gostoso! Azul é um bicho! Val! Você tá quase pronta! Não posso esperar pra ver o que você fez! Agora coberturas! Ai, minha nossa! Isso é vida real? Arco-íris, gelatina, bolo de camadas! Isso não é uma simulação! Por favor, Val! Coma! Você merece! Ai, tô ficando com água na boca! Isso parece fantástico! Uh-ra! Só uau! Isso é alucinante! Delícia absoluta! Julie! Olha seu duende doce! Isso mesmo! E, noops, nada disso é pra você! Isso mesmo, Val! Oh-oh! Julie tá nisso pra ganhar! Ou então pra destruir! Esse bolo tá sendo aquecido a temperaturas que não pode suportar! Diga tchau pra essa maravilha! Porque agora não é nada além de gosma! Ah, cara! Ah, Julie! Por quê? Fonte de chocolate! Sim! Sim! Tão delicioso! E esses pirulitos gostosos? Ah, Val, pega um pouco de plástico! É um mistério! Enfim, por que não chuchamos, hã? Uh! Ah! Tão bom! Hum! Nom, nom, nom! Val, o que vamos fazer? Tá bom! Vai ser um bom canudo! Suga, suga, suga tudo! Ha! Ainda assim a Val não tem nada pra chuchar! Ah! Que seja! Choque ainda é choque! O quê? É um super canudo! Julie! Olha! Quero o seu cérebro! Ah! Ah! E agora? O que você tá pensando, vê? Wowza! Super dedos! E eles tão vindo atrás da Julie! Te peguei! Você não vai a lugar nenhum! Agora é melhor você entregar os docinhos! Hum! Hum! Tão delícia! Abre queda, loirinha! Val, chucha tudo! Você sabe o que quer! Ha! 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 Sinto muito, Jules! Ei! Saca só a minhoquinha gummy aqui! É enorme! Ao contrário do da Amy! Sinto muito, amiga! Que inveja! Esquece! Vocês têm que comer sem as mãos! O que torna a vida da Amy muito mais fácil! Ha! Fiu! Boa sorte com esse aí, Jessie! Slurp! Amy terminou! E a Jess ainda tem um pouquinho pela frente pra dizer o mínimo! Tá bom! É hora de moer esse bonitinho! E lá vai ele! Perfeito! Liga! Lá vem um monte de minhocas! Ai, tão da hora! Esses vão ser muito mais fáceis de comer! Da hora demais! Continua assim! Assim tá melhor! Amy também quer! De jeito nenhum! Parece que a Amy não aceita não como resposta! Ah! Amy! Eu acho que você exagerou um pouco! Ah, cara! Nós, ah... Levamos ela de volta ou... Ah, não! Acho que temos uma nova amiga! Sinto muito, Jessie! Eu desistiria daquelas minhoquinhas se fosse você! Ah, cara! Sinto muito! Sinto muito! Abram! Uou! Quantos olhos de gelatina! E o da Amy é gigante! Baita negócio, ela diz! Maravilha! Amy, você teve uma ideia? Ela começa a encher o seu mega-olho! Então, se o outro era mega, como a gente chama essa monstruosidade? Como você vai comer isso aí? É incrível! Am, 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 am! Você quer? De jeito nenhum! Sinto muito, Jessie! O que é? Hã? Uma chave? Pra onde isso leva? Dentro do olho! Um encaixe perfeito! Que? Ah! Tô te vendo! O que? Onde a gente tá? É a câmara dos globos oculares! Incrível! Bora comer! Quantos você quiser! Não seja tímida! Vou pegar um verde! Da hora! Tem mais de onde esses vieram? O que temos agora? Ué! Mega-olhos de gelatina! Só que o da Hayley é um mero balão! Nena que se deu bem! Booyah! Hayle, não fique triste! Hã? Acho que tem algo aí! Tenta abrir pra ver! Vamos usar essa agulha enorme! Bim! Iiii! Saca só todos esses olhos! Isso dá pra uma festa e meia! Inveja, Nena! Sim! E parece que ela tá indo pra lá! Xô! Plano B! Tobopop, não me falhe agora! Suga-suga! Ei! Tá funcionando! Ei! Mandou bem! Mas eu acho que você tem outra coisa vindo aí, senhorita Nena! O que a Hayley tá fazendo com todos aqueles palitos? Ah! Vamos construir uma parede contra a ladra de doces! Nena? Pensa que você pode lidar com essa torre! De volta aos lanches! Hã? Ah não! Ela tá comendo a sua saída! Hayley! Olha! Ela limpou tudo! Nena? O que aconteceu com você? Vamos lá, meninas! O dia tá prestes a ficar muito melhor! O que temos agora? Bolo! Nossa, Hayley! Essa coisa é minúscula! Puxa! Enquanto isso, o bolo da Nena tá tão alto que pode tocar o seu! Aproveite, mocinha! Tão bom! Hayley! Você tá com inveja? Né! Ela tem um montão de docinhos! Vamos decorar! Hip, hip! Uhra! Esse mini bolo tá recheado de gelatina super gostosinhas! Fica gigantesco quando você olha com uma lupa! Gostaram do que viram aí, meninas? É enorme! Muito bem, Hayles! Nena quer tentar olhar através de uma lupa ainda maior! Ah, não! Não, não! Não acho que seja uma boa ideia, nena! Ai, nossa! Acho que ela tá bem determinada a isso! É hora da ação! Uau! Mega bolo! Ativar! Hey! Hora da comida no três! Um, dois... Ah, Dee! O que poderia ser mais importante do que um docinho? E por que você tá deixando essas delícias pra Louie? Abre! Isso não é comestível! E o da Dolly? Chocolate! Ai, Louie! Você tá pensando no que eu tô pensando? Aí sim! Derreter! Hihihi! Estou apenas seguindo sua liderança, senhorita! Agora que derreteu! Snip, snip! É um chocolate? Ah, não! Acho que todos sabemos o que é isso! Hihihi! Oi, dolls! Finalmente prontas pra abrir? Ok! Louie é uma boa atriz! Ah, 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 ah! Trocadinha! Louie conseguiu exatamente o que queria! Estranhos! E a Dolly tá feliz com qualquer coisa, menos com o cococolate! Estoura! Uau! O pirulito era pra Louie! Mas não mais! Sinto muito, arco-íris! Hum! Hum! Para! Arco-íris! Nunca mais! Hahaha! É hora de... Uau! Olha só essas máquinas de chiclete! Gelatinas pra Louie e chocolates pra senhorita Dolly! Aí sim! Hahaha! O que melhor pra colocar do que uma moeda de chocolate? Uau! Chocolate dentro! Chocolate fora! Esse é o lema! Ha! Delícia total! Louie! Eu quero um pouco de gelatina agora! Hum... Hã? Meu! Eu não vou nem perguntar onde você conseguiu um mega imã! Tudo que me importa são essas moedas! Golaço! Tê! Você tá sem moedas! E sem sorte! Lolly tem tudo agora! Hihi! Agora que a máquina tá carregada, vamos pegar nosso prêmio! Roda, roda, gira! As mercadorias tão chegando! E tão chegando mesmo! Sim! Sinto muito, Dê! Hã? Doces que transformam em animais! Haha! Na pilha da Louie? Ai, minha nossa! Isso não vai acabar bem! De jeito nenhum! Nham! Ih! Você tá sentindo? Hã? Hã? Bah! Ou o que seja o barulho dos morcegos! Abre um logo! Oh! Aranha! Rilho! Alarme falso! Essa bonitinha é feita de chocolate! Crunch! Ah! Ah não! 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 Um desafio é um desafio! Val? Val! Quem é essa coisinha fofinha? Mua! Aprendemos algo novo sobre a Val hoje! Ela é destemida! Senhoritas! Senhoritas! Olha isso! Ah! E é isso! Roube qualquer guloseima que desejar com esse truque simples! Menina aranha! Menina aranha! Maravilha! O trabalho em equipe faz sonhos se realizarem! Muito bem, senhoritas! Obrigada, senhor aracnídeo! Aproveitem! Abram! Vamos! Chocou o urso! Da hora demais! Hum! Pra Kate... Ah! Um monte de pequenininhos! Ah bem, ainda é gostoso! Mas não se compara ao ursinho gigante da Val! Aproveite, senhorita! Crocante! Sem problemas! Kate tem um plano! Aqueça esses gummies! Você conseguiu! Perfeito! Aumente o aquecimento! Não se preocupe, queremos que derretam! Quase lá! Prontos pra etapa final! Despeje a gosma! Bem desse jeito! Uma garrafa de mel funciona perfeitamente! Com muito cuidado... Você não quer derramar... Demais! Agora agite! Mais o quê? Contemple! Maravilha de ursinho geleia de mel! Kate! Que gêmea! Val tá pronta pra desmontar o ursinho e fazer o mesmo! Derreta esse bebê! Vamos fazer nossa própria geleia de chocolate e mel! Ok! Despeje-o! Agite! Vamos ver como ficou! Agora prove! Muito apertado! Muito apertado! Muito bem, espertura! Abra-te sésamo! Val ganha refri de chocolate! Ai, minha nossa! Isso é incrível! Dá uma mordida! Uh! E olha dentro! Tá cheio de doces! Sua sortuda! Mal posso esperar pra ver o que a Julie tem! Vamos ver com ela! Abra sua bandeja! Sim! Refri normal? É! Acho que tá tudo bem! Mas um docinho não seria nada mal, né? E com certeza não ajuda o fato da Val estar tirando um sarro! Ok! O que você tá fazendo? Bebê! O caminhão de mel tá chegando! Oi, Jesusinho! Vamos lá! É hora de fazer coca de gelatina de mel! Júlia, sua gênia maluca! Sacode! E agora? Aperta! Ah, baby! Lá vem! Que que cê tá achando disso, Val? E obrigada pela ajuda! Isso aí é duro! Deve haver outra maneira! É hora de ficar monstrão! Brew! Esses músculos tão torando! Agora vamos pra gelatina! Faz o seu roledo na músculo! Brew! Bem, acho que exageramos um pouquinho na academia, né? Abram essas bandejas! Julie! Ah, que medo! Esses olhos de gelatina vão te dar um susto e tanto! E uma delícia gostosa! Val, vai! Um olho gigantesco! Ai, tão fofinho! Ideia? Julie, pegue aqueles dedinhos e... Tomando essas unhas! Manda ver! Esse é um look perfeito de Halloween! Luga-buga! Que assustador! Vai lá! É hora de festejar seus olhos! Ah, quer dizer... Ah, esquece! E não assuste tanto a Val, ok? Ai, que dia ótimo! Hum! O que agora? Ah! Vamos jogar! Pega! Não! Não! Boa pegada, Jules! Hum! Val! Boo! Tá tudo bem, amiga! Temos algo pra ajudar? A acalmar os nervos enquanto roubamos aquele olho gigante! Ha, ha, ha! Muah! Faça o seu trabalho, Julie! O olho falso perfeito! Troca! Me dê essa gelatina! Incrível! Aqui, Val! Vamos ao que interessa! Tão bom! Ah, não! Lá vai ela! Ela vai jogar! Uau! Obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios saem o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e clicar no sininho! Até a próxima! Assinado! Nossa Turma!